Cara, depois dessa bomba da Nintendo, hoje eu não durmo. Atenção, se você gosta de economizar, você não pode perder o Prime Day desse ano, que vai acontecer entre os dias 16 e 21. E o melhor lugar pra encontrar as melhores promoções é no Promobit. Lembre-se, se tá em promoção, tá no Promobit. Baixe agora o app no link da descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Guilherme Yaza aqui, trazendo outro vídeo pra vocês. E galera, hoje vamos ter um vídeo de um assunto um pouco assustador, tá? Então, se você não gosta aí de mistérios, de segredos e de coisas meio assim, jogos meio terror assim, você não deve assistir esse vídeo aqui não, tá? Já deixa aí seu like se eu gostei, seu joinha, pela coragem aqui do rapaz aqui que tá fazendo esse vídeo pra vocês. E eu quero falar um pouco sobre o que a Nintendo postou hoje, né? Postou um videozinho perguntando quem é Emil. Vocês vão entender agora, quando eu botar na tela pra vocês, tá? Ai, meu Deus. Olha só. Você tá vendo isso aqui? Tá? Sinistro. Absurdo. Ai... Isso aqui... Cara... Basicamente, a gente sabe que tá relacionado com a Nintendo e que provavelmente vai ser um jogo de terror sinistro. Só que o que assusta é que a Nintendo oficialmente compartilhou isso e a gente não tem quase informação nenhuma, velho. E... E tipo, não. Sabe que quando você pensa em Nintendo, tá? Você pensa em jogo mais bonitinho, mais fofinho, uma coisa mais épica, sabe? Uma aventura. E aí os caras te mandam uma porrada sinistra a nível Annabelle Invocação do Mal na sua timeline, né, velho? Tá, ó. Vamos lá. Essa tarde recebemos um teaser de Emil, que foi no mínimo horripilante. Ok? A gente vai assistir o teaser aqui e depois eu vou dar as informações que a gente tem sobre a parada. E... Ah, cara. Na moral, velho. Bota na tela aí pra nós. Mas bota na tela aí que o barato vai ser louco. Olha só. Vamos botar na telinha certinha, bonitinha. Isso aqui é a versão em espanhol, tá? Mas não faz diferença, que é só a legenda. E já começa assim, ó. Esse vídeo contém imagens que podem result... Podem ter resultados perturbadores para algumas pessoas. Se recomenda a descrição por parte dos espectadores. Eles já estão te avisando. Cara! 18 aqui, né? Se você tem medo das paradas, não assista essa porcaria. É isso que eles estão falando, tá? Ok. E a gente vai ver aqui, a gente deu o play. Beleza, Nintendo Switch. Meu Deus! É isso. É... Cara! Não, não. Sério. Tá. Eu nem sei o que é isso aqui. É uma caixa de papelão no fundo? Ou se isso aqui é um papel ou alguma coisa? Mas sério. Olha esse bicho aqui, cara. Olha isso, mano. O maluco com um saco de papel de mercado na cabeça com... Cara! Ó! O negócio foca na mão dele. Dá pra ver que é uma mão humana. Olha! Cara, como é que você não tem pesadelos vendo isso? Hoje eu não durmo. Hoje eu não vou dormir. Vou ficar a noite inteira acordado com a luz acesa. Sei lá, jogando Mario. Pra tentar esquecer isso. Sério, o cara... Mano... Tipo... Sabe o que é estranho da situação? É que não é a cara da Nintendo fazer isso. Tipo, não é. Tá, beleza. Nós já tivemos jogos da série Fatal Frame que foram exclusivos pra plataformas Nintendo. Mas... Mano... Na moral, cara. Na moral, bicho. Dá, muito sinistro isso, cara. Muito sinistro. Vamos voltar pro texto pra entender o que que tá acontecendo aqui. Vamos voltar pro texto, tá? Então, olha só. O kanji, que aparece no final, as letras em japonês, significam homem sorridente. Cara, se fosse um maluco com uma cara tipo... Beleza. Mas tipo, cara... Homem sorridente é muito indício de loucura. Tá ligado? E isso assusta. Porque a gente não entende o que vai acontecer. Tá? Então, vamos lá. Temos um anúncio que pode estar relacionado ao Projeto M, né? Que havia sido anunciado pelo time Blooper. Pra plataformas Nintendo, tá? Pra quem não sabe quem é a equipe ou o time Blooper, tá? Eles já trabalharam nos seguintes jogos de terror. Layers of Fear 1 e 2, Observer, a bruxa de Blair, tá? Que saiu alguns anos atrás. E The Medium. Além disso, eles estão ajudando a Konami no remake de Silent Hill 2. Ou seja, os caras sabem como dar susto com você ficar tenso e etc, tá? Os caras não são amadores. Eu particularmente joguei um pouco da bruxa de Blair e eu userei o The Medium. The Medium é bem tenso mesmo. Fala muito sobre espírito, assombração, sabe? Outro plano e essas coisas, mas de uma maneira bem tensa, tá? Então, tipo, eu posso admitir que os caras são bons. O produto que os caras produzem é legal, é bom. É assustador, mas é bom. Tá bom? Então, eles disseram aqui que é para as plataformas Nintendo. Ou seja, isso aqui não vai sair só no Switch 1. Vai sair também a versão para o Switch 2. Quando eles botam plataformas Nintendo, considerando que a única plataforma atual da Nintendo é o Nintendo Switch, quer dizer que vai sair para o Switch 2 também, tá? Então, a gente já pode falar sobre isso. Então, vamos lá. O que a gente sabe? O Projeto M é um novo projeto do time Blooper para plataformas Nintendo. Ok. Anunciado pelo CEO, o presidente da equipe Blooper. Nossa, como é que lê esse nome? Piotr Babieno. Piotr Babieno? Piotr Babieno? Não sei. Não sei como é que fala. Tem um orçamento menor, mas significa muito para a empresa. Ou seja, a gente não vai ter um título gigante, tipo assim, nível AAA, nível 100 milhões de dólares, tá, galera? A gente está falando de um produto menor. Talvez alguma coisa na casa do orçamento dos 10 milhões de dólares. Talvez menos, talvez mais, tá? Mas eles querem, eles estão ansiosos, eles querem trabalhar muito nesse projeto. Isso aqui é importante, ó. Ele está sendo desenvolvido em colaboração com os principais criadores de jogos para plataformas Nintendo, tá? Ou seja, eles estão trabalhando com gente que manja fazer coisa para a plataforma Nintendo. Então, a gente pode esperar que não vai ser um produto todo ferrado, todo mal feito, né? Até porque como ele não vai sair nas outras plataformas, pelo menos é o que nos parece, ele vai usar bem o poder do Switch e depois do Switch 2. Aqui nós temos o seguinte, uma colaboração direta com a Nintendo não foi confirmada. Aí eu já discordo, tá? Isso aqui foi publicado mais cedo. Porque até o perfil da Nintendo da América e da Nintendo Brasil já twittaram sobre o projeto. A Nintendo nunca iria estar divulgando um projeto que ela não estivesse envolvida ou que ela não tivesse participado de alguma etapa, tá? Isso não existe. A Nintendo é muito cautelosa. Então, basicamente, no mínimo, eles têm a aprovação e o apoio da Nintendo, tá? Vamos lá. No site oficial do projeto M está confirmado que os primeiros anúncios relacionados ao jogo aparecerão no final do ano. E o título abrirá nossa lista de produtos usando a marca Broken Mirror Games. Os jogos, tipo, é... Como é que eu posso dizer? É espelho quebrado jogos, tá ligado? Broken Mirror. Que já dá uma ideia meio sinistra aí. Abraço aí para quem é mais velho e sabe que isso é muito Black Mirror, né, galera? Isso é muito Black Mirror mesmo. O jogo vai ser por mais de 18. E tem um site teaser japonês. O que é o site... Miii... 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 Ó. Tá aqui, ó. Tá, ó. Nintendo.japão.sweet.emio. Então, o emio aqui. E... O kanji japonês do Homem Sorridente. Tá, é... Ah, velho. Na moral. Que bagulho... Que bagulho zoado, velho, pra mim. Que bagulho zoado. Teorias. Bom. Se eu fosse dizer que tipo de jogo ele vai ser, tem duas opções, tá? Ou ele vai ser um jogo estilo Jump Scare. Estilo Bendy and the Ink Machine. Estilo Pop Playtime. Estilo Five Nights at Freddy's. Se bem que Pop Playtime, a gente pode falar que é outro tipo de jogo, né? Ou ele vai ser um jogo de mistério e investigação. Que cabe muito no que essa empresa já fez, tá? A Blooper Team já fez, que foi o The Medium. Que era um jogo de terror com puzzles e investigação top, tá? Uma jogabilidade legal. De exploração bacana. Então, assim, cara. Eu... Eu não sei o que eles querem dizer com isso. Eu nem sei se eu queria saber agora. Mas eu queria as opiniões de vocês, cara. O que vocês acham que é isso? Quem é o Emio? Quem é essa entidade? É uma pessoa? Viva? É um espírito? É uma assombração? Uma maldição? Eu não sei, cara. Eu não sei. Só sei que hoje eu não durmo. As luzes estão todas acesas aqui, beleza. Vou pegar uma coca, um energético aí. E vamos ficar acordados aí, porque o barato é louco. Ai, meu pai. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês é só então. Se tiver mais novidades sobre o Emio, eu vou trazendo pro canal. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz. E fiquem com a luz acesa aí. E faz umas preces, umas orações antes de dormir, beleza? Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Ui!